Eu vim gritando pelo motor e cheio no parou quando eu dei ferrado aqui na esquina. Foi ótimo que eu aproveitei e economizei meu 270 na hélice assim. Ficou se abaixar. Porque tu vem correndo atrás do táxi e já me economizaram muito mais. Ela fica querendo humilhar a gente, essa coruja. Fica querendo humilhar a gente. Isso aqui é burra! 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 Cheguei na casa dela, ela tava com um garrafão corrente pra lá e pra cá com um garrafão. E eu queria falar com ela e não parava com esse garrafão. A menina, pelo amor de Deus, para pra falar comigo! Ela parou e falou. Por quê? Porque se ia na televisão, que água parada, nada ia. E ele outro dia estava aqui na praça com o Ferreira. Eleveu a placa no lixo. Colabore com o lixo. Pô, não é que ela pega o meu do régua no lixo. E outro dia, essa hora, eu estava em casa, Entra quando a cabeça do teclado do computador desse jeito. Pá, pá, pá! Meu cliente tá fazendo o que diabo tá fazendo. Olha, Leina, eles estão tentando entrar na internet. Olha aí! Ela ia entrar mesmo. E eu não tô falando. Ai, sabe o que que eu lembrei que nós fazemos as nossas pescarias? Olha lá, quando a Parangá... Essa menina já acordava e recebeu lá pra entrar na pescara. Um dia, quando eu chegava lá, menino, isso não era sério. Quando eu tava só pescando, só pra gente. Chegava cedo lá, quando nada, nada. Um dia eu cheguei pra eles. O Leina era um... Toda vez que tu bota, só bota a vara pra um lado. Toda vez. E é sério. Só pega um monte de pente. E sabe o que é, Zuzu? É porque quando eu saio de casa, vou lá no meu pai, que era a minha namorada lá. E olho pra que lá, tal. Vou ler o tempo dele. Se a gente vai pro lado direito...